Oi meus amigos, tudo bom? Espero encontrar vocês na Santa Paz. É um prazer novamente estar aqui para mais um vídeo com vocês. No vídeo de hoje a gente vai falar a respeito do... Monte com absorvição de impacto. Pessoal, antes de mais nada, todos os acessórios que a gente compra aqui para fazer vídeo para vocês, a gente compra lá no Aliexpress. Então está aqui na descrição onde você encontra esses acessórios, tá? Lunetas, montes e tudo mais, tá bom? Vamos lá. Pessoal, pergunta rápida aqui para vocês. Vocês já viram alguma arma de fogo utilizar um monte de absorvição de impacto? Vocês já viram? Poxa vida, se uma arma de fogo chega a atingir 1.600, 3.000, 5.000 joules e você nunca viu um monte de absorvição de impacto numa arma dessa? O que isso quer dizer? Simples, pessoal. Todas as lunetas são projetadas para aguentar o tranco de recuo. Pá! O tranco de recuo para trás. Se PCP não tem recuo, o recuo é mínimo, por que você vai colocar um monte de absorvição? Se o recuo de uma arma de fogo é grande, mas é num sentido só, por que você vai colocar um monte de absorvição? Não há sentido nisso. Mas se você tem uma carabina de mola, no caso aqui eu tenho duas, e aconselho a todos terem uma carabina de mola. Por quê? Porque as carabinas de mola, elas têm vibração em vários sentidos. Ela tem primeira vibração para trás, tem vibração para cima, tem vibração para baixo e também vibração para frente. É isso que causa a desregulagem da luneta, ou mesmo a quebra do retículo, tá bom? Isso aqui é uma carabina de mola, isso aqui é a Optimus da Crosman. Ela só gera 20 joules, tá? Só 20. Se existe armas de fogo de 1.600, 3.000, 5.000 joules e nunca você viu um monte de absorvição, é porque não precisa, porque ela só tem um tranco só, só um tranco. Você vê que a energia é muito alta, mas ela só dá um tranco para trás. Mesma coisa acontece com as PCPs, também só dá um tranquinho para trás, só um tranquinho. Ao contrário, as carabinas de mola, mesmo sendo uma carabina de 20 joules igual a essa daqui, tá? Tanto é que prestem atenção nesses dois vídeos que eu vou mostrar para vocês. O teste com a caçadora, pode ver que eu deixei aqui o chumbinho aqui em cima, coloquei o chumbinho aqui em cima, bem no meio, tá? Você faz o disparo, o chumbinho só corre para frente. O chumbinho corre para frente, o chumbinho corre para frente. E aqui é lisinho, hein? Aqui é lisinho, lisinho, lisinho. Então essa arma de 100 joules, você puxa o gatilho, o chumbinho só corre para frente, porque ela faz esse movimento para trás, mas é tão suave que o chumbinho chega nem a cair. Isso com 100 joules, tá? Então é uma arma que o recuo dela é muito baixo. Então não precisa. Carabinas de PCP, armas de fogo, não precisa de monstros de absorção de impacto, mesmo tendo uma alta energia. Por que eu estou falando desse vídeo hoje? Pelo seguinte, muita gente me pergunta, ah, Cléber, vou comprar caçador, vou comprar uma PCP, eu preciso comprar um monte de absorção de impacto? Não preciso. Carabina de PCP não precisa nem de lunetas tão caras. Qualquer luneta mais simples que você colocar não vai ter problema de desregulagem ou mesmo chegar a quebrar retinho. Agora, carabinas de mola, elas têm sim o tranco, tá? Então, com o tempo, com muitos disparos, dependendo da energia, essa aqui, ó, praticamente não estraga a luneta não. Mas se você comprar uma carabina de mola ou de gás de RAM, de 50, 60, 70 quilos, por exemplo, dizem que existe até de 80. O tranco dela é absurdo. E ela dá tranco em todos os sentidos. Pra trás, pra frente, pra cima, pra baixo. Fizemos o mesmo teste com a mesma luneta. Retirei a capinha e deixei aqui que é mais áspero ainda, ó. Bem mais áspero que essa parte aqui lisinha, tá? Rapaz, na hora que você puxa o gatilho que ia fazer tudo, o disparo, ela simplesmente, ela pula pra cima e pra baixo, tá? Eu só segurei aqui, assim, pra vocês poderem ver. Nas duas, tá? Tanto na caçadora, quanto na de móvel. Segurei aqui, fiz o disparo. Vocês veem que essa daqui, ela pula. Pula pra todo lado. É o tranco da mola. É a vibração da mola, tá? Não quer dizer que a arma tenha força. Às vezes, uma arma dessa de 20 joules, dá mais vibração que uma arma dessa de 100 joules. Ou dá mais vibração que uma arma de 1.600 joules. Então, ela vibra muito mais que uma arma de fogo. Vibra muito mais que uma PCP. Então, a questão das carabinas de mola ou de gás rã de alta potência, é a vibração e não a energia. A energia não tem nada a ver, tá? Tirem isso da cabeça. Energia não tem nada a ver com vibração, tá? Então, a questão aqui é vibração da arma e não a energia que ela gera. Pra vocês terem uma ideia, essa outra arma aqui vibra mais do que aquela ali, tá? Vibra muito, mas tanto é que eu coloquei um red dot por causa disso. Porque o red dot suporta um pouquinho mais de vibração do que a luneta, tá? Desregula menos, tá bom? Então, acho que tá com um red dot. Detalhe, por que que eu tenho carabinas de mola? Quem atira com carabinas de mola, devido a essa vibração que ela tem, quando você acostuma a atirar com carabinas de mola, você pega o jeito de atirar carabinas de mola, a hora que você vai pra uma PCP, é um tiro de novo, porque a arma não tem vibração. A arma é só dar um tranquinho e faz o acerto completamente. Lembrando também que tem outra coisa, que muita gente erra. Lunetas, quando você vai instalar numa arma, tá? Você tem que nivelar a luneta com a arma. Ou seja, alinhar o retículo, aquela cruzeta lá dentro da luneta, tem que estar perfeitamente alinhado com a arma. Muita gente, às vezes, fala assim, ó Clebson, eu não tô acertando. Às vezes você tá com chumbo bom, às vezes tá com uma arma boa, às vezes tem uma luneta top e ela tá instalada incorretamente, tá? Então você tem que fazer a instalação correta da luneta e do monte e pra você ter uma precisão legal, tá? É claro que a precisão varia muito de atirador pra atirador, mas se você fizer uma instalação boa, não vou falar excelente não, mas se você fizer uma instalação boa, você vai ter precisão e agrupamento sim, mesmo sendo uma carabina de mola, até mesmo de alta potência, tá bom? Muito obrigado e até a próxima!